Agora, se eu fosse até o pé dela, se ela tivesse dúvida de qual vértebra, onde estava, se era L1, L2, enfim, eu conseguiria saber também aqui, sem ela falar, tá gente? Porque você consegue pegar na coluna, deixa eu colocar assim, acho que é assim o pessoal vê, na coluna e eu venho, gente, minuciosamente, por isso que eu falo, gente, tem que ser, ó, não é massagem, não é um tudo, é específico, eu venho contando vértebras, ó o movimento que eu tô fazendo aqui, gente, ó, eu venho contando vértebras e aí eu consigo saber qual L que está tendo esse problema da hérnia. Olha como eu vou trabalhar muito mais, certo? Ah, é uma dor na coluna, ou, tô falando coluna inteira, agora eu estou falando que é a L3, por exemplo.